Estão sentindo? Aham. Agora, o que é de Ferdinando? Ué, ouviu a palavra faxina e saiu correndo. Pai, pai, não tem como você atender a gente? Não, não que a gente já acredite, assim, mas é só para o senhor não perder viagem mesmo, já que está aqui, né? Ainda tem um último embrólio aqui. É uma energia pendente para ser resolvida. Me dá milk shake, um ovo maltinho, um morango, me dá um negócio desse, não ganha sustança, mas eu não vou beber bem. Me dá uma cachaça, um pitu... QTT! É muito simples. Nós vamos fazer um ultrassom e resolver essa treta, então. Jéssica! Cadê aquela LED que a entidade te deu? Tá aqui. Ih, meu Deus! Opa, opa! Puta merda que o espírito entrou em Jéssica! Quem está aqui? Quem está aqui, Pai, pai? Quem está aqui? Eu sou a cigana! Quem é você, entidade? Eu sou a cigana, ciganita. Ih, gente, ela fala castelhano. Sim, porque eu sou a cigana de América Latina. Uma cigana socialista de Laursal. Ciga? Aqui veio a cigana! Eu trago verdades. Eu trago verdades. Verdades? Mano, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de cigana. Hoje em dia é tanta entidade nova que a gente que é um bandista tem que se modernizar. Estou aqui para desmascarar Teresita. Ah, ó! Ih! Te dou confiança! Bora! Sai! Sai! Boca, não tem medo! Vai! Vai! Sobe! Não pode! Não pode subir! Não pode subir! Agora tu vê! Essa bicha é abusada! Diga! Diga, entidade! Tengo que falar a verdade! Sim! Teresinha não está embarazada! Embaraçada? Gente, o que é embarazada? Deve ser o cabelo do Najou, tem que pentear direito! É! Não, eu compreendo várias línguas, eu posso traduzir. Ela está dizendo que embarazada significa grávida. Como é? Oi? Teresinha, você não está grávida! Mentira! Não está! Espera aí, gente, eu vou tirar a prova dos nove com meu óculos 3D. Vai, papainho, vai! É, realmente, não tem nenhum herê em volta dela. E não tem nada dentro dela também? Olha, a única coisa que acompanha a Tereza é a Maria Padilha, que está louca para sentar. Senta, minha filha, senta logo. Ela está louca. Pronto, sentou. Tudo isso é mentira! Pode perguntar para a Padilha! Aaaaaah! 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 Meu Deus! Por quê, pai? Por quê? Eu menti! Pela... Ai! Eu... Eu... Eu queria pedir perdão. Porque sabe o quê que foi? É assim... Comade... Eu realmente não estou grávida, não. Mas sabe o quê que foi, Comade? É que é assim... Eu comecei a entrar na fila de gestante... Aí... No mercado. Aí, depositaram a fila de gestante no banco. Aí, eu fiquei grávida, é a prioridade. Aí, nos lugares... As grávidas na frente, eu ia. Aí... Comecei a pegar gosto pela... Aí, eu cheguei a acreditar que eu estava grávida. Sim. Entendeu, Comade? Mas, na verdade... Eu, Comade, menti. Eu não estou grávida, não. Terezinha, você fez a gente de idiota esse tempo inteiro. Você está doida? Espera aí. Se eu bem estou entendendo, Terezinha já teve os bebês, já pariu, já os mandou para a creche e agora está com essa barriga postiça para se aproveitar da situação. Calma! Olha, do que você falou, só ao final você está certo. O que eu não se perdoo, é que eu não descobri que era mentira da Terezinha. Perdão, Comade, desculpa, mas... Eu juro que eu vou pagar. Como? Assim, eu não vou ter filho, né? Porque era barriga de espuma. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar as crianças. Eu vou... Na Associação dos Moradores do Morro do Serau, que os governos, os perfeitos abriram uma creche lá maravilhosa, só que não está dando assistência, não está dando como não está dando nada. E eu vou lá para olhar as crianças. Mas eu estou muito triste, porque eu descobri que é guerra. Eu não vou mais ser pai. É, isso aí seu raciocínio está certo mesmo. Mas foi um pouco lento, né? Mas pode ter uma outra oportunidade que você quiser. Perdão, tá, família? Perdão. Tá bom. A gente perdoa, Tetê. É. Mas e a gente, Chubiruba? Você vai aceitar meu pedido de casamento? Eu voltei só para isso. Eu não acredito! Vamos ter festa de casamento! E, Paipainho, Paipainho, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui, tá? E ter resolvido tudo para a gente. E olha, sobre essa história aí que eu não acreditava, tá? Mas não era nada por causa de medo, assim, essas coisas não, tá? Mas não apareça para a minha noite, tá? É verdade, Paipainho, eu também se cagava todo de medo dessa história assim. Mas agora eu aprendi a respeitar todas as religiões. Eu é que agradeço, gente. Muito obrigado, gente. Isso é o mais importante, essa alegria, esse astral. Agora vamos festejar quem te merece, amapado! E aí, vamos ter o show da Clara Nunes? Por enquanto não, estou preparando algo com aparelhagem, com empoderamento. Uma coisa para abrir os caminhos depois de uma limpeza dessa. E eu vou chamar agora a babadeira... Fergled!